No Tag de Volta e Rapaziada, trazer uma triste notícia no dia de hoje. Faleceu um ídolo, faleceu um jogador que fez o nosso Grêmio levantar a Taça da Libertadores pela primeira vez. Em 1983, com um gol de César, ele mesmo, o Grêmio, foi campeão da Libertadores. O jogador, ex-jogador, na verdade, faleceu hoje aos 68 anos, nessa terça-feira, dia 17 de setembro. Ele foi campeão da Libertadores e também do mundo pelo Grêmio. E, cara, fez gol na final. Deixa eu até ver se eu coloco aqui para vocês darem uma olhada no gol. Que foi um golaço, né, rapaziada? Primeiro, começando pelo grande cruzamento, grande cruzamento feito pelo Renato. Deixa eu ver se vai aparecer. Aí, acho que vai aparecer tranquilo para vocês. Aí, ó. Primeiro, teve esse grande cruzamento de Renato Portaluppi. Não é que ele levanta, ó. Ele vai levantar a bola. Ele levanta a bola e cruza para a área. E o César vem de peixinho, rapaziada. De peixinho para fazer esse golaço. Fazendo dois para o Grêmio. Contra o Penharol. Bom, então o César veio hoje a falecer. Infelizmente, né, rapaz? A vida é isso, né, cara? É uma caixinha de surpresas. O quanto de gente que a gente está vendo partir aí nesse ano. E como todos os anos são. E, pô, esse ano a gente já perdeu aí o cacalo, né, cara? E agora perdemos o César. E, infelizmente, são coisas que a gente vai começar a ver com mais frequência, né? Dos nossos grandes ídolos. Aí, lá da década de 80, então. Só tenho a dizer aí sentimentos para a família. Para os amigos próximos. Que Deus dê bastante aí força. E bênção aí para vocês seguirem firmes, né? O Grêmio fez uma nota também. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. O Grêmio fez uma nota sobre o falecimento do ex-atacante. Que foi o seguinte. Deixa eu ver se eu coloco aqui na tela. Aí. Fizeram um post, né? Colocaram aqui. Obrigado, César. 1956 a 2024. César atuou com a camisa gremista entre fevereiro de 83 e junho de 84. Deixa eu só colocar aqui o que o Grêmio colocou na legenda. Aqui, achei. Hoje o céu ganhou mais uma estrela. Lamentamos profundamente o falecimento de César. Atacante que fez história pelo tricolor. Ele marcou o gol do título da nossa primeira Libertadores. E também conquistou o Mundial em 1983. Está imortalizado na calçada da fama e em nossos corações. Desejamos forças aos familiares e amigos. Diz aí a nota oficial do Grêmio. Então, deixe sua mensagem aqui. Que chegue nessas mensagens a família do César. E a gente só deseja aí muita força nesse momento. Deixa eu ver até se falam sobre a causa da morte. Acho que não falaram também o que aconteceu com ele. Acho que não foi dito aí o que aconteceu com o César. Porque... Não sei se ele estava internado. Ah, ele estava internado. Agora, notícia lá da Globo Esporte. Ele estava internado no Rio de Janeiro. Enfrentava problemas de saúde nos últimos anos em decorrência de um câncer de próstata. Então, ele estava internado. César. Herói do título de 1983. Do nosso Grêmio. Do nosso imortal. Então, fica aí o nosso... Nossos sentimentos aí. A toda a família. E familiares de... César. Beleza? Rapaziada, hoje também quero lembrar para vocês. Vamos ter o Papo Copeiro. Tá? Vamos ter o Papo Copeiro às 19h30. A princípio vai ser esse horário. Teremos a presença do Rick Caperrone. Vamos bater um grande papo com ele. Rick Caperrone, que é um jornalista e fala bastante de Grêmio. Ele gosta do Grêmio. Então, espero muito aí a presença de vocês. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Espero vocês hoje, então, na live do Papo Copeiro 19h30. Abraço. Valeu. Falou. E fui. Fui.